Música Da mesma forma do modelo meu rapaz, vou passar aqui o carregado da mercenia aqui meu rapaz Ele tem um cara final, vou dar uma garrada aqui do Petruc e o A4G10 Música 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 Então galera, a gente está indo continuando aqui na famosa rodovala BR316 que liga o trevão do Iboa aqui Música 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 Brasiliense, a nona parte Brasiliense ali Carregado ali de melão E tamo aqui Acelerando aqui na Na BR-316, né Na Rodobala Tô aqui na retaguarda desse cara aí Tá carregado de cano, de PVC E eu tô botando pressão Aqui atrás dele, não tô abrindo não Ele tá andando, eu tô andando No máximo ele tá com Dois mil quilos de cano Eu tô com vinte mil quilos de melão Vinte arroba, vinte toneladas E a boca é boa, viu O rodão também não Não pede arredo não, se for pra andar Quem anda é ele, viu Vinte arroba no longe, parece que tá vazio Então tô sendo aqui pra chegar ali no Trevão de Bó Na Polícia Federal Pra pegar sentido cabrobó E sair aqui da Rodobala Todo esse entorno aqui Belém de São Francisco Floresta Trevão de Bó Salgueira É tudo perigoso E essa BR que eu tô agora É a famosa Rodobala, né A Rodovia da Bala Será que tem bala aqui, meu Deus? Graças a Deus Até agora eu ainda não vi nada E vou continuar sem ver Já tô me aproximando aqui do Trevão de Bó Vamos sair aqui dessa BR, desse trecho mal assombrado Vamos até o Juazeiro Até meu QTH E onde eu vim carregar Pra minha casa da 280km, 300km Vim vazio, tô voltando carregado E vamos que vamos Indo em busca da Capital Federal Graças a Deus Estou chegando aqui na PRF Do Trevão do Iboa Só motivo de agradecer e E arrochar o carro até o Juazeiro ali Olha o Trevão do Iboa aí, ó Voltando aqui à direita Eu vou sentindo Fortaleza À esquerda Eu vou sentindo Feira de Santana Ai Carliça E aqui ninguém vê guarda, né Olha os animais aí, ó Enfrenta os budinas Enfrenta, enfrenta os guardas E eles não tem coragem de pegar o caminhão Boiadeiro deles e fazer a A remoção desses Desses animais, né Um pé redondo Saí ali da BR-316 Da Rua do Balen Tô entrando agora na 428 KM0 Daqui a uns 8km A gente chega ali de Cabralboda Beleza, galera? Um abração aí Vamos encerrar mais esse vídeo aí Da Rotobala Passando na night Na noite, né Eu não queria estar passando essa hora Mas foi o jeito, né Beleza? Um abração Obrigado a todos que assistem E até a próxima A tchau A tchau A tchau A tchau Obrigado.